Onde eu perguntei ao Murilo o que ele achava do sistema de rodízio de jogadores já num campeonato tão longo. Ele falou isso com o professor. Hoje é uma surpresa que é a ausência do Nailor no jogo contra o São Bento. Não bastasse isso também o Felipe Saraiva. O senhor pensa depois de estabilizar o time, adotar o sistema de rodízio na equipe para dar folga, descansar os jogadores, evitar contusões? Bom, no momento, quando você tiver um plantel adequado para a competição, você tendo condições de descansar alguns atletas, você evita algumas lesões. A Série B vocês conhecem, sabem tanto quanto eu. Nós tivemos o primeiro jogo contra o Vitória, correu tudo bem. Contra o América já perdemos o Sarava, numa lesão. E agora o Nailor. Então, eu não posso adiantar nada de poupar ou descansar atletas enquanto não tiver um plantel definido e adequado para a competição. No momento, nós ainda estamos buscando alguns atletas. E no momento, nós vamos jogando com esses atletas que estão dando conta do recado e, por sinal, muito bem. Não é porque eles estão só liderando o campeonato, mas estão fazendo bons jogos. Nos preocupa, sim, o desgaste, que foi o maior quando nós jogamos contra o Vitória, a viagem e terça-feira contra o América. Esse se preocupou bastante. No momento em que nós estamos tendo jogo de semana em semana, está um pouco mais tranquilo. Carvalho, bom dia. E você fala, essencialmente, como foi essa contusão do Nailor? Parece que foi o finalzinho do treino de ontem. E sobre o Luiz Otávio, confirmado, é ele mesmo que joga? Ele está preparado para entrar desde o começo com o titular, para jogar ao lado do Leandro Amaro? A perda do Nailor ontem no treino, como foi, eu e o Conversei por um intervalo, se poderia fazer mais 15 minutos, porque a gente entende que o desgaste, às vezes, é maior pela intensidade do treino. Às vezes, você trabalha meia hora ou uma hora e, se você não tiver intensidade, não tem problema. Todos trabalham da melhor maneira possível. Mas, no caso do Nailor, a gente já entende que tem um desgaste maior. E aí foi numa bola que dividiu com o Leonan e apostou, de repente, uma corrida de 20 metros aí, que ele sentiu um mal-estar. Mas não é tão grave, conversamos já com o nosso departamento médico. Está fora do jogo contra o São Bento. E o Luiz já treinou. É um jogador que se conhece bem. Não vejo nele, assim, o sistema nervoso. É um jogador muito tranquilo. Tem entendido o sistema de nós atuarmos. Hoje, eu fiz um trabalho tático até mais específico para ele se adaptar melhor ao lado do Amaro. Bola aérea, ele tem uma grande vantagem, tanto para defender como atacar. Mas, às vezes, todo atleta, às vezes, sente um pouco de ritmo. Então, o que nós pedimos é ele fazer a superação. Então, está definido para jogar o Luiz e o Amaro na nossa zaga. Roberto, com a contusão do Felipe Saraiva, o que você perde com a saída desse jogador? Foi um dos principais destaques do Tricolor nos dois primeiros jogos do Fogão e no Campeonato Nacional. Mas o que você ganha aí com a possível entrada do jogador Murilo? Perde no sistema. O Sarava é um jogador mais agudo, de lado. Na individual, no drible, na agressividade, ele é muito interessante. Até pelas publicidades, suas características. O jogador que tem ousadia, ele não tem medo de encarar o adversário e joga pelo lado do campo. Nós não temos hoje um atleta com esse perfil para substituí-lo nesse momento do campeonato. Por isso, optamos para o Murilo fazer uma meia junto com o Nados. Hora um, hora outro, fazer o setor esquerdo. Trabalhamos também depois com o próprio Eric, no lado esquerdo, com a entrada do Bruno José. Mas vamos começar com o Murilo na meia, porque é um atleta que, além de ter uma boa visão de jogo, o drible, o posicionamento e um bom arremate fora da área. Então, nos chamou bastante a atenção e chegou a hora dele nos ajudar. Então, está preparado e eu tenho certeza que vai fazer o jogo também. Uma boa surpresa, notadamente, no jogo contra o América, foi o aparecimento do elemento surpresa dentro da área adversária, que acabou culminando com o gol da vitória do Botafogo. Isso mostra que o time não necessariamente depende dos atacantes apenas para marcar gol, mas do coletivo. Como que tem sido preparado isso? Como você trabalha essa questão? É o treinamento, nós, no dia a dia. O centroavante, o atacante está lá. É lógico que ele é bem melhor marcado. Ele chama muita atenção do sistema defensivo do adversário. E quando se cria uma situação de chegada, ajuda muito. Por isso, nós cobramos agora, nesse jogo contra o São Bento, a chegada de Nadsson, a chegada do Murilo e liberado para o Marlo chegar. O Marlo é um jogador que tem uma chegada boa, não porque chegou três vezes contra o América, mas em outros jogos ele já chegou na frente. Assim foi o Willian quando jogou junto com o Marlon. E hoje nós seguramos muito o Jonathan, que tem um perfil bom de posicionamento, é um que obedece mais até pelas suas características, de fazer uma proteção melhor em frente à Zag, deixando o Marlo chegar. E tem dado certo. Esperamos que contra o São Bento agora, continue assim também a chegada nossa. O Cavalo, aquele torcedor mais empolgado, mais eufórico. O Botafogo vem de duas vitórias contra dois times super tradicionais, que estavam na Série A do ano passado, e agora vai pegar um São Bento, que está no processo de reconstrução, terminou sendo rebaixado no Polo Estão desse ano, mudou algumas peças, mudou a comissão técnica. O torcedor talvez pode esperar um pouco mais de facilidade do que o Botafogo encontrou nos dois jogos contra a Vitória e contra o América. Mas imagino que você não espera essa facilidade. Que perigos que o Botafogo pode enfrentar nessa partida contra o São Bento? É bem pelo contrário. É lógico que quando você vai para o Brasil todo, vocês mandam esse momento do Botafogo como líder do campeonato, para muitos passa a ser o favorito. Mas não tem como, porque ganhamos sim de um Vitória e de um América, que são dois times que eu também penso que devem brigar do meio para a senhora da tabela, aí encontra um São Bento, não porque começou mal o campeonato, mas fez um bom jogo contra o Figueirense, era para ter ganho, tomou o gol no final, num erro coletivo, buscou um empate fora de casa, e isso dá um pouco mais de tranquilidade para jogar contra o Botafogo. Então, o que eu passei para os nossos jogadores? Que vai valer muito a pena, nesse momento do campeonato, fazer três vitórias seguidas, porque quem faz três vitórias seguidas nesse campeonato da Série B do Brasileiro, dificilmente briga na parte de baixo da tabela. E quem faz duas sequências de três vitórias seguidas, mesmo tendo uma falha no decorrer do campeonato, você briga na parte de cima. Isso é a parte da matemática que a gente faz na Série B do Brasileiro. E o São Bento vem com algumas dúvidas, a gente sabe que da maneira que jogou contra o Figueirense, não se preocupa, o Minho, o Alessandro, são dois jogadores que sabem que fazem sua bola, envolveu por muitas vezes o Figueirense, e nos chamou bastante a atenção. Então, o que nós temos que fazer? A preparação para o jogo. Hoje eu conversei com eles rapidamente, que já passou a vitória e passou a América. É foco, porque é um clássico paulista, tivemos um empate de um a um, num jogo de domingo, de manhã, 11 horas da manhã, aqui dentro do nosso campo, e empatamos o jogo com um gol de cabeça do Alessandro, vocês lembram disso? Então, é um jogo equilibrado, um jogo que nós temos que errar o menos possível, um jogo de marcação forte, e eu cobrei muito do nosso atraso. A primeira oportunidade que tiver, você tem que incluir gol, porque se você tiver preparado essa habilidade, parece que você facilita bastante. Agora, quando tem uma, duas ou três, não faz, o adversário vai lá às vezes, e numa só acontece o que nós não queremos. Então, está bem treinado, está conversado, e esperamos fazer um grande jogo e trazer de lá uma grande vitória. Bom, Roberto, Igor Militão e Jonathan Machado. Jonathan Machado, jogador 20, você confiou nele, deu resultado para você, iniciou o jogo, o Botafogo conquistou duas vitórias. E o Igor Militão entrou no intervalo na última partida e também fez um grande jogo, inclusive, o passe decisivo ali para o gol do Botafogo, da vitória contra o América, foi do Militão. Como que é optar aí por um ou por outro? Está tudo definido? Já aqui na sua cabeça, quem será o titular? Já está definido, o Jonathan tem conquistado até o momento como titular, está jogando bem, saiu agora no último jogo pelo cartão amarelo e é muito importante quando entra o Militão até melhora, de repente a qualidade técnica, a ofensividade, o passe que ele deu para o Marlon foi um passe de meia, é um jogador que tem leitura, que tem visão de jogo e vai brigar pela posição, é o que eu falo para eles. Enquanto o Jonathan está dando conta do recado com o primeiro volante, eu estou liberando dois meias e o Marlon sai. Jogando com o Militão, Marlon, Natsu e o Murilo são os quatro que jogam e saem, então eu perco um pouco da marcação aguda na frente da cabeça da área. Mas são duas opções boas, quem tem entrado, entrado muito bem, estou muito satisfeito, até porque são jogadores de qualidade, isso que ganha muito no plantel. Quando sai um, entra outro e ajuda mais, que quando sai um e aquele que não resolve, ele vai perdendo seu espaço no plantel. Pelo contrário, todos que estão entrando bem hoje estão nos ajudando. No jogo contra o América, o Felipe, jogador da América, disse, assustado no intervalo, que ele não esperava o Botafogo daquele jeito. Nós não estávamos preparados para isso. Lá em Sorocaba, você vai jogar por uma bola, apesar de você falar que nunca gostou de jogar por uma bola, qual é o esquema tático definido para Sorocaba? Eu conversei com os jogadores hoje de novo e tenho acompanhado a Série B do Brasileiro. Se vocês analisarem bem o posicionamento do esporte contra o Red Bull, eu digo assim que marcou a pressão, a saída não deixou o Red Bull gostar do jogo e fez uma grande partida. O esporte, pelo que mostrou na primeira partida contra o Oeste, foi diferente, até porque agrediu um pouco mais. Nós fizemos dois jogos contra o Vitória, nós apertamos a marcação contra o América, dito pelo Felipe Aguardo, você fez um comentário, foi isso mesmo, não dá para deixar o time gostar de jogo e assim foi feita uma marcação alta, como a gente sempre fala no vocabulário do futebol. Contra o São Bento não pode ser diferente, se nós jogarmos na linha atrás, o Alessandro perto da nossa área é muito perigoso, ele às vezes quer uma bola ou duas, ele faz, ele conclui bem, mesma coisa o Minho. Então o que nós pedimos hoje e treinamos pouco, mas foi objetivo, é marcar a pressão, a saída de bola do São Bento, até porque marcando lá você tem mais proximidade de fazer o gol, então marcar a saída de jogo, jogar dentro deles, porque você marca lá em cima, o Alessandro vai estar no meio de campo, está fora, longe do nosso gol, longe do Darley, longe da nossa área. Se você marcar lá embaixo, como eu falei, uma bola ou outra pode ter oportunidade de concluir gol, então o que eu passei para o grupo é que nós vamos jogar não por uma bola, nós vamos jogar para ganhar o jogo, marcando forte a saída de bola, sabendo que por algumas vezes o adversário que é o São Bento por uma hora ou outra, ele vai nos empurrar para a linha de fundo e você tem que se defender, mas é um jogo que nós vamos começar marcando em cima para tentar aproveitar no primeiro minuto do jogo. Cavalo, você tem um jogador especial no seu elenco que a gente imagina de fora, que ele deve encarar essa partida com um olhar especial que é o Enam, o Enam estava no São Bento no Paulistão, saiu de lá um pouco chateado pela falta de oportunidades, ele foi reserva do Alexandro durante praticamente todo o estadual, dá para extrair um pouco a mais, por exemplo, do próprio Enam, essa motivação a mais que ele tem, dá para aproveitar e sempre para fazer a lei do ex jogar a favor do Botafogo nesse jogo? Isso é muito importante do atleta, ele quando sai da maneira que o Enam saiu, eu tenho certeza que ele está acelerado para jogar essa partida, mas a gente tem que respeitar muito o momento do Rafael, dos gols que tem feito, da maneira que ele está atuando, está ajudando muito o Botafogo, mas essa semana eu aproveitei treinado em cima do que você colocou agora, eu estou mostrando para ele e ele está vendo que ele vai ter oportunidade, então o que é uma briga boa, positiva, e que quando o Rafael tiver um desgaste maior ou algum outro atacante, Érico, quem seja, eu posso optar pelo Enam e eu tenho certeza, não que por esse jogo ele vai fazer o jogo da vida, mas é um jogo que de repente é diferente para ele atuar, é um jogo que ele quer, ele está mostrando, fez um grande treino nessa semana, fez um golaço ontem no treino, então está preparado, eu tenho certeza que se for contar com ele, ele vai dar 100% e vai nos ajudar a buscar essa vitória. Roberto, liderança do Campeonato Brasileiro, hoje todo jogo da competição que passa na televisão, você escuta lá no final do partido, o Botafogo é o líder, o que significa isso para você também, como conter também a empolgação dos jogadores? Ontem eu fiz um comentário sobre isso, até porque a Sport TV, posso falar o nome, da emissora, fez um comentário sobre isso, e ainda comentou que depois de 16 anos o Botafogo não está em uma Série B, hoje lidera, e eles também às vezes questionam, será que é por acaso, porque o time é bom, o que está acontecendo? E também falou do operário, e também falou do lado do operário de Ponta Grossa, e o Mato Grosso, o Goiabá. Então, eu fiz um comentário que é muito bom você estar sendo lembrado por emissores, por vocês da imprensa, no lado positivo, que é parte de cima da tabela, e como líder ainda, é muito bom, porém aumenta muita responsabilidade, e você tem que saber aproveitar esse momento, por isso que eu coloquei para vocês, você faz dois bons jogos contra dois times que vão brigar para subir, que é a vitória América, e aí você não tem uma regularidade contra o São Bento, alguma coisa está errada, aí passa o desconfiado da sua equipe, agora, uma vitória contra o São Bento, você pode ter certeza que vai ser bem mais comentado ainda até por vocês, porque o time vai estar em um crescente, e espero que isso aconteça.